Olha o que eu arrumei pra cabeça, ó, 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 Fly neles. Tava com o Fly, com o bolachão do Enzo, peguei um peixe, brigou, 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 escapou. Aí tinha uma anteninha verde do meu lado, eu peguei uma anteninha verde, simples, anteninha verde com a miçanga verde-limão. Dois, três arremessos no Fly lá no cantinho, outro redondo. Final de tarde aqui no Matrinchando, o Fly é uma delícia pra quem gosta. É outro peixe bão, bão, outro peixe bão, galera. Luiz, dá uma força aqui pra mim, Cris? Poxa, eu não pego. Olha aí. Ih, deu. Aí deu ruim, né tio? Tem que fazer, né? Ainda tô brigando na carretilha aqui, mas ele... Bora. O Fly dessa carretilha aqui não é tão bom quanto a da pente que eu tenho. Tem que deixar correr. Tô sem luva, pra variar, né? Água luva. Viu? Vai, ô peixão. Foda o seu, viu? Agora é no Fly, vamos lá. É na antena, é no Fly. O Yuka quase caiu aqui agora. Calma, o Yuka segura. A anteninha no Fly, vou mostrar pra vocês. O preto que eu tô pescando no Fly, ó. A anteninha dessa cor, ó. Verde com verde no mão. Sempre. Pera que eu vou subir, eu sei pro colo. Aí, garoto. Para. 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 Será que tá bravo? Cara, é praticamente meu último peixe. Deixa eu mostrar a você. Deixa eu mostrar a você com o Fly aqui, ó. Aí, galera. Baguazão. No Fly pra vocês, ó. Olha que peixe lindo. Show de bola. Fly e fiche neles. Tá bravo demais. Ele vai quebrar minha vara. Vai pra água. Meu mal criado. Vambora, pegar mais um peixe.